Fala meus telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz da Comunidade Beta pra vocês, eu acabei pulando fora da interface aqui, mas enfim e hoje estou aqui pra mostrar algumas novidades que saiu aqui pra gente aqui no Sky, na versão Beta da Comunidade Beta aqui pra vocês então olha que interessante saiu uma atualização que acrescentou aquele pequeno castelo de areia e dois espíritos aqui pra gente esses dois espíritos contém itens, olha então a gente pode comprar com vela normal e com coração também esse aqui está disponível por nove dias eu não sei se o outro espírito também está disponível por nove dias deixa eu clicar aqui só pra me ver vamos chegar aqui e, bom, aqui não apareceu, né? mas também tem índice pra você comprar aqui esse chapéu e o item de cadeira só que o item de cadeira você só consegue adquirir por coração e tem outro item que não está aparecendo mas eu acho que eu sei mais ou menos o que é esse item não tenho certeza mas enfim, então eu vou testar esses itens aqui desse espírito aqui que eu já comprei um, dois, três, quatro comprei quatro coisas não, comprei três na verdade por vela tem esse aqui por coração, não sei se eu vou comprar porque coração é uma coisa rara aqui na versão Beta então não sei se eu vou gastar meus corações comprando esses itens então vamos testar pelo menos os itens comprados por vela porque eu sei que eu ganhei é, isso aqui deixa eu ver onde ele está tá, achei esse aqui então, isso aqui eu achei interessante, cara porque esse aqui está parecendo aquele cubo do Mario, né? cubo não, né? aquele cano do Mario então eu não sei qual que é a utilidade disso aqui infelizmente eu não sei eu sei que dá pra entrar aqui dentro olha, olha que legal pra gente ficar aqui dentro talvez esse aqui possa servir pra você esconder dos crio não tenho certeza mas pode ser que seja isso talvez se tiver um crio entrando na direção você entra aqui dentro e se esconde será que é isso? a gente vai testar no vídeo de hoje bom, deixa eu ver qual outro item também tem pra gente testar aqui tem essa cadeira e tem a... parece que é uma cama, né? vamos ver se eu consigo ativar ela aqui vamos pegar essa cama aqui só pra gente ver o que é isso aqui tá, então a gente vem cá ativa aqui e coloca dá pra sentar? dá pra sentar legal deixa eu ver é só de um lugar também, né? então não é pra conversar é só pra você sentar será que recupera a capa? será que recupera? vamos sentar vamos voar aqui agora senta de novo não, não recupera tá, então é só decorativo peraí, vamos pegar um outro item também que a gente ganhou é essa cadeira aqui será que essa cadeira acho que também vai ser não é a mesma funcionalidade? peraí, não é duas então dá pra conversar isso aqui então se sentar a pessoa do outro lado você consegue conversar com essa pessoa beleza, enfim é, eu também tô utilizando o chapéuzinho como vocês tão vendo aqui esse chapéuzinho a gente ganha naquele espírito ali que a gente compra por vela normal então esse espírito aqui tem dois itens que você só compra por coração também não sei se compensa, né? eu tô vendo aqui que tem outra cadeira provavelmente essa cadeira aqui pode ser essa daqui? pode ser ou não, né? pode ser aquelas cadeiras comuns e tem esse aqui que eu não sei o que que é mas a gente pode comprar feitiço pra testar os itens que tá disponível aqui pra gente então se eu chegar aqui, ó nessa direção acho que é nessa direção aqui, né? eu posso comprar o feitiço da capa essa capa aqui ela tá disponível aqui no beta também na loja então se você clicar aqui você compra ela gratuito porém eu não consigo comprar porque eu tenho que completar a missão da temporada então eu só vou conseguir comprar essa capa assim que eu cumprir as missões da temporada do pequeno príncipe então a gente vai testar essa capa aqui utilizando o feitiço então o feitiço eu consigo comprar dois de graça eu vou aproveitar e comprar o chapéu também já que eu tenho o chapéu então não faz sentido mas eu vou comprar também e tem o guarda-chuva eu acho que aquele item que não tá mostrando lá é o guarda-chuva que ela tá vendendo por 20 corações então eu vou comprar esse guarda-chuva só pra mim testar mas enfim deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui peraí deixa eu ver aqui tem alguma coisa aqui não não tem nada beleza será que tem alguma outra coisa também? aqui nessa direção também não tem? tem sim tem a cadeira de graça também vou comprar essa cadeira eu acho que eu já tenho já tem esse aqui então não faz sentido mas eu vou comprar também porque tá de graça e tem essa bola aqui cara essa bola é o que? e a 5 vela eu vou comprar essa bola também interessante não vou comprar esse aqui deixa eu ver o que mais eu tenho o cano o cano também tá de graça compra também e deixa eu ver o que mais que eu posso comprar só isso mesmo beleza tá eu não sei o que é essa bola cara eu acho que essa bola era de algum outro evento muito tempo atrás talvez deixa eu ver aqui vamos ativar essa bola aqui rapidinho só para ver que eu fiquei curioso faz com que você e seus amigos carregue este item pelos próximos 30 minutos tá então esse aqui é item decorativo será que se eu ativar eu consigo mudar alguma coisa do meu personagem? será? não? mudou alguma coisa? volta aqui e aqui eu consigo ativar a bola ah, entendi beleza beleza, cara era item de uso normal, né? então aqui eu posso pôr essa bola e a gente pode mexer com a bola olha que legal, cara seria muito bom se tivesse um minigame disso aqui? seria né? não é pedir muito da TGC né? não é pedir toda hora mas seria muito legal se ela adicionasse um minigame de jogar imagina um futebol no Sky, cara que da hora mas enfim peraí tem como eu tirar essa bola aqui agora? não acho que vai ter jeito, né? deixa eu ver aqui não dá pra mim tirar essa bola daqui tá, então se eu ativar a sombrinha será que ela vai cancelar a bola? eu espero que sim, né? vamos lá vamos ativar a sombrinha aqui rapidinho só pra gente ver como é que é esse item tá, e aqui a gente ativa a sombrinha olha o tamanho disso aqui, cara caramba olha o tamanho desse item tá, só que esse item andando não é tão legal olha que legal, cara é muito grande eu acho que isso aqui compensa comprar por 20 corações não sei 20 corações pra mim é muito coração cara aqui no Sky beta sim mas enfim talvez eu compre pode ser que eu compre ou não tá, vamos testar outras coisas aqui deixa eu ver quais outros feitiços eu tenho aqui eu tenho a capa que é aquela capa que a gente compra na loja eu posso ativar ela aqui? posso ativar tem problema não vamos ver se vai alterar a capa pra mim alterou? beleza beleza, então é essa capa verde com a tipo aquela rosa né com o prêmio supremo da temporada legal beleza agora eu tenho a capa eu tenho o guarda-chuva deixa eu ver o que mais que eu posso usar aqui deixa eu ver aqui tem esse aqui que eu não sei o que que é vamos ativar ele eu acho que é aquele item ali que tá com aquele espírito ali é, só que eu não consigo ativar porque eu já tenho todos os feitiços ativados aqui legal não posso ativar deixa eu ver é esse item aqui que tá aqui tá, é esse item aqui tá, vamos cancelar a sombrinha agora agora a gente consegue aqui e ativa esse aqui né peraí calma aí vem cá e a gente ativa esse aqui de novo vamos ver qual item que a gente vai ganhar dessa vez vem cá agora e a gente coloca esse item aqui e não é a mesma é o mesmo item daquelas cadeiras né é o mesmo então não tem problema acho que só muda só muda o estilo mas é é do mesmo jeito aquelas cadeiras desse espírito aqui ele é diferente deixa eu ver aqui dá pra não dá pra colocar que eu tô com o feitiço ativado mas não muda muita coisa deixa eu ver se muda alguma coisa não muda muita coisa é é é é só o estilo da cadeira né que muda essa aqui é uma cadeira de madeira parece mas enfim então esses são os itens disponíveis aqui pra gente com esses dois espíritos então se você quiser comprar aqui no Sky beta você tem nove dias pode ser que eles aumentem esse aqui pode ser que eles tirem antes acontece deles tirar antes do prazo estabelecido então corra compra se você tem vela e coração vem e compra mesmo é vamos dar uma explorada nesse castelo de areia deixa eu ver aqui o que tem de interessante eu sei que tem alguma coisa aqui por baixo ó vou chegar aqui tem alguma coisa aqui interessante tá aqui não tem tem alguma coisa escondida por aqui também não tem enfim aqui tem as conchas olha que interessante você chega perto delas elas explodem olha que legal e deixa eu ver tinha alguma coisa tinha um negócio aqui cara eu sei que tinha um negócio aqui ó tá tem esse aqui eu não sei o que é parece sendo um peixe um coracol sei lá como é que é esse aqui mas olha que interessante ele tá andando pra lá será que isso aqui tem que olha só ele vai passar por baixo disso aqui ele vai voltar tá eu não sei o que que tá fazendo isso aqui mas enfim coisa interessante enfim pessoal o que eu tinha pra mostrar era isso eu acho que quando tem mais coisas pra mostrar provavelmente eu vou adicionar mais coisas aí se vocês também pra quem joga a versão beta tiver mais novidade aí que eu acabei passando despercebida aqui deixa no comentário aqui embaixo que eu vou estar analisando também vou estar comentando pra você também deixando um joinha pra você e você vai estar me ajudando bastante principalmente pra deixar informado da da sua vida que vem aqui no sky beta né e bom vou ficando com o vídeo por aqui espero que você tenha gostado do vídeo quem gostou do vídeo compartilhe curta adiciona se você não foi inscrito não se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado por ter seu carinho de todos fui tchau